Olá, como vai você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar no quanto a tecnologia móvel vem tomando conta da nossa vida nos últimos anos? Até um tempo atrás, ninguém ouvia falar de smartphones e tablets, e agora é difícil achar quem não tenha um deles, né? Ou até os dois. Meu nome é Carlos Tozin, da SoftBlue, e nos próximos minutos vou fazer você entender por que você precisa entrar no mundo mobile, por que você vai ter sucesso e como você vai fazer isso. Esse mundo está dividido basicamente em três partes. A primeira é da plataforma Windows Phone, da Microsoft. A segunda é da plataforma iOS, que é a base do funcionamento de dispositivos como iPhone ou iPad. E a terceira é a do Android, criado pelo Google. Só para você ter uma ideia, o Android é, disparado, a plataforma móvel mais usada no mundo. Eu estou falando aqui do uso em mais de 85% dos dispositivos móveis do mundo. Se você parar para pensar, quantos dispositivos desses existem por aí? Você vai ter a noção de que o Android realmente domina esse mercado com sobra. Mas e daí, Carlos, o que eu tenho a ver com isso? Para responder essa pergunta, deixa eu te contar outra coisa. O mercado de aplicativos para esses dispositivos está em grande expansão. Se você tem um smartphone ou tablet, certamente você tem algumas dezenas de aplicativos instalados, não tem? Pois é, você tem, eu tenho e muita gente também tem. E o interessante aqui é que existem duas frentes. Uma das empresas que procuram profissionais qualificados para criar aplicativos. E outra dos próprios produtores, que podem fazer seus aplicativos de forma independente e vendê-los diretamente pela Google Play Store, que é a loja de aplicativos do Google. E olha que tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Nesse momento, você já deve ter chegado à conclusão de que trabalhar nessa área de criação de aplicativos, ainda mais para a plataforma Android. É uma ótima oportunidade que você pode ter na sua vida. Sim, você concluiu certo. Independente de você querer trabalhar em empresas do ramo mobile ou trabalhar de forma independente, existe um mercado enorme, louco, para consumir os aplicativos. Mas como o Android é uma plataforma relativamente nova, ainda existem poucas pessoas qualificadas para trabalhar com isso. E o resultado é um só. Sobram oportunidades no mercado. E aí que entra a SoftBlu. Como você deve saber, a SoftBlu é referência no Brasil quando o assunto é curso online na área de programação. Fomos os primeiros a disponibilizar um curso online sobre a plataforma Android, que, diga-se de passagem, já possui centenas de alunos matriculados e satisfeitos. O curso de Android foi projetado e criado por mim. Ok, mas quem sou eu, né? Eu trabalho com desenvolvimento desde 2002. Em 2006, finalizei meu mestrado e também fiz pós-graduação em desenvolvimento de jogos para computador. Trabalhei por seis anos na IBM, que, aliás, ajudou demais na minha carreira porque meus colegas que eram dos Estados Unidos e, às vezes, até de outros países, me ensinaram muitas coisas do ponto de vista técnico. E quando o Android surgiu, eu comecei a estudar a plataforma, já que sou meio viciado em tecnologia. E me encantei. Desde então venho trabalhando com Android e acompanhando toda a evolução da plataforma, ano após ano. Posso garantir uma coisa para você. O nosso curso de Android é o mais completo que você vai encontrar no mercado. E se você não sabe nada de Android, não se preocupe. Você vai começar aprendendo os conceitos principais, vai aprender a instalar todas as ferramentas necessárias, que, aliás, são todas gratuitas, e vai aprender bem tudo o que importa. Vai entender como funciona a criação de interfaces gráficas de aplicativos, a trabalhar com execução em segundo plano e agendamento de execução de código. Você ainda vai aprender a usar mapas e GPS nos seus aplicativos, a enviar e receber SMS, a usar a câmera do dispositivo para tirar fotos, a usar bancos de dados e ainda acessar a internet e fazer comunicação com o Web Services. Pode ter certeza que é muito conteúdo e muita informação em um único lugar. Se você der uma olhada na emenda completa, aqui na página do curso, vai ver que eu estou falando a verdade. Eu sempre fui entusiasta do Android. E, como já falei, convivo com ele desde o seu lançamento. E, nesses anos, aprendi uma série de coisas que não estão nos livros e não estão escritas na documentação oficial. A boa notícia é que esse conhecimento eu também coloquei no curso. Para você não passar as mesmas dificuldades que eu passei, dicas de desenvolvimento, boas práticas para a escrita do código, como resolver problemas comuns do dia a dia de um desenvolvedor, está tudo lá. Para que você possa criar seus aplicativos em Android, só existe um porém. Você precisa conhecer Java. Mas, Carlos, por que isso? A programação feita para Android é feita em Java. O Java está no coração do Android. Mas, Carlos, eu não sei Java, então vou desistir de aprender Android. De jeito nenhum, não faça isso. Nós temos um curso aqui na Softblue, também criado por mim, chamado Fundamentos de Java. Esse curso é voltado para quem não sabe Java ou sabe Java apenas superficialmente. Se você fizer esse curso e apenas ele, você estará preparado para começar a desenvolver para Android. Portanto, não se desespere, pois nós já resolvemos esse problema para você. Aliás, aprender Java é muito bom para você, pois o mercado nessa área também está bastante aquecido. Sem falar no fato de que Java é uma das linguagens de programação mais usadas no mundo. Agora que você já sabe que temos aqui na Softblue um curso excelente de Android, que é a referência, você talvez ainda não saiba por que você deve estudar conosco. Vou listar para você seis benefícios que você vai ter sendo nosso aluno. Primeiro, você se matricula e tem acesso a todo o conteúdo, com liberdade total. Você decide como estudar e de onde vai estudar. Você faz o seu horário. Segundo, a sua matrícula não expira. Você se matricula hoje e começa a estudar quando quiser. Se quiser parar um pouco e retornar depois, sem problemas, o curso vai estar lá. Terceiro, você receberá de forma instantânea todas as atualizações futuras do curso. E o melhor, de graça. Isso significa um material sempre à mão e sempre atualizado. Quarto, todas as aulas são em vídeo, com resolução HD e áudio de alta qualidade. E as aulas são divididas em dois tipos, teóricas e práticas, que podem ser vistas quantas vezes você quiser, mesmo depois que você terminar o curso. Você ainda vai poder baixar todos os códigos-fonte das aulas, resolução comentada dos exercícios, slides das aulas teóricas para anotação, e vai ter acesso a links importantes sobre diversos temas. Quinto, você vai ter a minha ajuda. Teve alguma dúvida sobre algum conteúdo? Vou prestar suporte a você para que você não saia do curso com perguntas não respondidas. E sexto, você receberá um certificado de conclusão do curso quando terminá-lo. Nós da SoftBlue somos associados à ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Gostaria também de reforçar o meu compromisso com a parte prática do aprendizado. Não se aprende programação apenas na teoria, né? Justamente por isso, temos uma série de aulas práticas onde você vai ver a teoria acontecendo. E no final do curso, existe ainda o módulo Mão na Massa. Nesse módulo, eu mostro algumas aplicações funcionais que usam o que foi abordado no curso. E destrincho o código delas para mostrar para você como elas funcionam internamente, tim-tim por tim-tim. Olha, depois de tudo isso que eu já falei, agora a bola está contigo. Se você tem vontade de entrar no mercado milionário ou até bilionário dos dispositivos móveis, sua chance é agora. Pode ter certeza que você está nesse momento diante do curso que vai fazer você deslanchar na carreira a aprender de verdade sem enrolação. Eu também não sabia nada quando comecei e pode ter certeza que foi muito mais difícil para eu aprender do que vai ser para você. Quando eu aprendi, a documentação era bem escassa e mesmo assim eu consegui. O material que eu preparei para o curso já é bastante mastigado, então certamente você vai conseguir aprender também. É só se dedicar e você vai conseguir chegar onde você quiser. Ok Carlos, adorei tudo, mas não consigo pagar por um curso desses. Deixa eu te contar uma coisa. Você tem ideia de quanto custa um bom curso presencial de Android de uma semana? Eu te digo, de 3 a 4 mil reais. Num curso presencial, você fica amarrado à velocidade da turma, tem que se deslocar e reservar seu tempo no horário comercial, o que certamente vai te atrapalhar muito. Esqueça tudo isso no curso online. Já falei para você sobre os benefícios de ser um aluno da Softblue, de fazer um curso online. Então, você sabe que essas e outras dificuldades não existem. E o melhor vem agora. Você vai pagar cerca de 15% do preço total de um curso presencial. Isso mesmo, eu disse 15%, ainda podendo parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito sem juros. Se você deixar de pedir uma pizza em casa uma vez no mês, pronto. Você já economizou mais do que o suficiente para ser aluno do curso de Android e entrar de cabeça no universo dos dispositivos móveis. E a gente confia tanto na qualidade do nosso curso que nós temos certeza que você vai ficar satisfeito. Mas se não ficar, não tem problema. Você tem até 15 dias para pedir seu dinheiro de volta. Nós devolveremos todo o seu dinheiro sem perguntas, sem burocracia, sem ressentimento. Veja, eu estou dizendo que você não tem qualquer risco financeiro em estudar com a gente. Só paga se gostar. Aqui na página do curso você pode encontrar mais informações sobre ementa, preço, certificado, etc. Existe também um formulário na página para envio de dúvidas. Se algo ainda não está claro para você, envie seu questionamento e eu mesmo vou responder você rapidamente. Bom, me despeço por aqui e terei o maior prazer em ver você no curso de Android da SoftBlue. Um forte abraço e até lá! Tchau, tchau! Tchau!